Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe O corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu 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 Obrigado.